Opa, esse aqui é grande, hein? Esse vai dar trabalho Tem que deixar o peixe cansar, beleza? Estourou Os dentes do peixe cortou a linha Salve galera, beleza? Zoinho quem vos fala Galera, seguinte Trazendo pra vocês aí Russian Fish 4, beleza? Simulador de pesca aí Pra quem não conhece o jogo Fiz uma live de pesca ontem dele aí Apareceu bastante gente perguntando se o jogo é de graça Onde que pega o jogo Então eu vou estar deixando o link pra vocês na descrição aí Jogo original, beleza? Jogo original, vocês vão lá e baixam o jogo Instala o jogo, beleza? Só abrir o jogo aí, beleza? E ir pro abraço Correr pro abraço Galera, antes de tudo mais Quem puder tá se inscrevendo aí Entrando no grupo do WhatsApp aí, ó Entra lá, compartilha seus vídeos Postou um vídeo no YouTube Qualquer outro canal aí Qualquer outra plataforma Entra lá Posta o vídeo lá Vai fazer uma live Posta lá, beleza? Vamos se unir aí Compartilhar a live dos amigos aí Pode compartilhar lá também, beleza? O link tá na descrição aí do WhatsApp aí Do grupo, beleza? Já entra lá também Quem quiser seguir nas redes sociais Tá aí também O link das redes sociais Vou estar deixando aí embaixo aí O link do jogo também tá aí embaixo aí, beleza? Só tá baixando o jogo O jogo original Repito, o jogo original De graça pra vocês aí Pra quem não conhece Quem gosta de pesca Simulador de pesca aí Corre pro abraço então, beleza? Aproveita essa oportunidade aí E vamos pro tutorial aqui Então que eu vou estar ensinando vocês aqui Vocês abriu o jogo aqui, galera? É o seguinte, isso aqui é a configuração Vocês vão mexer no menu aqui, beleza? Controle, vídeo e bababá, tal Entendeu? Aí aqui, ó Você... É o... Questão de chat aqui As opções do chat Você quer que mostre Quer que mostre sobre alimentação Mostre sobre o nível Mostre a fisgada Os eventos O recorde Pra quem bateu recorde ou não Controle Tem a opção de rede aqui também Que o jogo é online, né? O jogo é online Então a gente sai aqui Aí aqui você tem a opção aqui Quando você começa o jogo Você começa com dois equipamentos aqui, ó Aí você vem aqui Você pega esses aqui Esse equipamento aqui Tá desse jeito aqui Eu não sei se é porque Ele é alugado Não sei se ele é alugado ou não Não sei que raio que é Porque eu não lembro Se eu comprei essa vara aqui ou não Aí ele tá aqui, ó Eu gosto de pescar com ela Que é de... Molinete, beleza? De... De... Carretilha Você vem aqui Você pega aqui, ó É isca artificial Você pega o equipamento aqui E vai... Corre pro abraço pra pescar, beleza? Aí essas duas aqui É de anzol Você pode tá montando anzol aqui Galera, uma coisa muito importante Sempre carrega anzol a mais Porque esse anzol aqui Eu perdi Eu não tenho mais anzol pra pôr nele Tá vendo? Porque eu tava com anzol só Aí enrosquei o anzol Você tem que ser obrigado a cortar a linha Se cortou a linha Você perde o anzol Beleza? Aí aqui Essa aqui tem um anzol nela aqui Que eu coloquei Tem as isca aqui As opções de isca aqui Vamos colocar a bolinha de massa aqui Aí, beleza? Vamos pegar o equipamento aqui Não vou pegar isso não Vou pegar isso aqui Eu vou tá mostrando pra vocês aí Depois eu pego Deixa eu mostrar aqui primeiro Aí aqui, ó Vocês tem... Um lago aqui A gente tá no lago do mosquito Deixa eu mostrar os lagos aqui pra vocês A gente tem esses lagos aqui São onze lagos, beleza? Esse lago aqui é o primeiro que você comece Você faz um tutorial nele aqui Tem um tutorialzinho que você faz Aí eu tô no segundo já aqui Já tem o terceiro desbloqueado Mas eu não tenho equipamento Porque eu fui no lago terceiro aqui Peguei um peixe lá Que meu equipamento não aguentou Aí eu voltei pra cá Pra me formar dinheiro Pra me... Poder estar vindo pra cá Porque aqui os peixes aqui São mais fortes Aí tem os outros aqui Bloqueados aqui, ó São onze lagos Beleza? Você pode tá pescando aí Ó É um jogo muito bom O gráfico do jogo Tá muito bom também, beleza? Então a gente volta aqui Cadê? Deixa eu voltar aqui O lago do mosquito É só fechar aqui Que eu já tô no lago Aí aqui é a barraquinha Onde você vende os peixes aqui Deixa eu ver se eu tenho peixe na mochila Aqui pra vender um Pra vocês verem Chegou aqui Aperta a tecla E Tá aqui os peixes, ó Ó O valor dos peixes Só que eu acho que o peixe Paga muito barato, né? Ó Meio quilo Um e quarenta e set Tá bom Seu dinheiro fica aqui em cima Aqui, beleza? Então vamos vender o peixe aqui Vendeu Vamos aqui Vendeu outro Vendeu outro Vamos vender tudo aqui Pra gente fazer um dinheirinho aí Aí vendeu Beleza? Aí aqui assim A gente tem aqui Onde aluga barco Você pode alugar o bote ali Pra você pescar no meio do lago Você entra aqui, ó Aperto aí Aqui se aluga o ticket Aqui, ó Eu já tenho um aqui Que vai expirar no No outro dia É um dia do jogo Que vale o ticket, beleza? Esse aqui é pra cinco dias Três dias Dois dias Eu já tenho um pra um dia aqui Que eu peguei só pra fazer o tutorial Aí eu vou A gente vai entrar no barco daqui a pouco Beleza? No bot A gente fala barco Mas é bot, né? Então Aqueles bot Aí aqui a gente tem As lojas aqui, ó Vinte e quatro horas aqui Que é a mercearia Lembrando, galera Tá vendo aqui embaixo Do lado do nove aqui Nos seus cantos esquerdos Embaixo aqui Tem as barras aqui, ó Energia Tem talheres aqui Coração A energia aqui Se você tiver com a energia Muito baixa Você não consegue puxar um peixe Beleza? Porque você tá sem força Quer dizer A sua força do corpo, né? Você não consegue puxar o baixo No peixe Aí você tem aqui os talheres Que você tem que se manter alimentado Se você não se alimentar Você não pode pescar Você fica sem energia Aqui tem as batidas Eu acredito que seja As batidas do coração Entendeu? E ali a temperatura Que é aquele Aquele raio ali Parece um sol Eu acredito que seja a temperatura Porque quando tá sol Ele fica no máximo Quando tá nublado Chovendo Ele fica no baixo Aí aqui tem a mercearia Aqui, ó Você compra as coisas Pra você comer aqui, ó Comida aqui, ó Todos os tipos de comida aqui Já vamos comprar aqui Deixa eu ver O que eu vou comprar aqui Eu vou comprar um queijo derretido Não, eu vou comprar Vou comprar um carne de porco enlatada Aqui, ó Outra carne de porco enlatada Aqui, beleza? A gente já Vai ali e já come ela Já Aí tem bebida aqui Se você quiser refrigerante, ó Refrigerante Tem bebida alcoólica Pra quem gosta de tomar Uma cerveja, uma cachaça Na beira do rio também Aí fica chapado Nem vê o peixe fisgar Já tá aqui também, beleza? Medicamento Se você estiver passando mal Alguma coisa do tipo Você compra esse kit aqui De medicamento, beleza? Então, é isso aí Vamos pra próxima loja ali Deixa eu baixar aqui Eu inverti meu controle Eu jogo pelo controle De Xbox 360, beleza? Aqui é administração Você administra aqui Você compra o mapa do jogo Aqui você vê o recorde A tabela de recorde Quem pega os maiores peixes Tá tudo aqui Você também Aperta aqui Você já vê Ó Quem pega os maiores peixes Tá tudo aqui O recorde Se você bater o recorde O jogo é online Então, se você bater o recorde Tem as opções aqui Dos países aqui Entendeu? Estados Unidos Aqui é do lago do mosquito É só desse lago aqui Quem pega os maiores peixes Fica o recorde aqui Acredito que meu nome não tá aqui Porque eu não peguei peixe grande ainda Aqui O máximo que eu peguei aqui Foi dois quilos Mas eu acredito que meu nick Não esteja por aqui ainda Tem as classificações aqui Todas as regiões É muita gente pescando aqui Então você Esse carinha aqui Tá em todas também Tá louco Né? Esse ego Esse aqui Ó O meu rank Acho que nem tá por aqui Meu rank tá Você é louco Muita gente A única desvantagem que eu vi nesse jogo É que você não pode ver os players Né? Você vê ali os players que pegou Ó Dirts Box Pegou Um minio comum De 89 gramas E etc Aparece ali o chat Quem pegou Aí aqui nós temos A loja de equipamentos Aqui, beleza? Você pode estar comprando aí Seus Seus equipamentos aí Ó Você compra seus equipamentos aqui Temos Temos varas Ó Temos o kit de varas aqui, ó 54 varas Temos 3 varas É as peças aqui, ó Embalagem 54 peças Tá vendo? É 54 Eu acredito que seja varas Eu não comprei o kit ainda Porque eu não cheguei nesse dinheiro ainda Mas eu vou estar jantando o dinheiro É que eu quero chegar lá E comprar um kit desse Pra mim tirar a curiosidade Aí aqui tem as varas Tem molinetes aqui Entendeu? Aí vocês vão Entrando aqui Vocês vão pegando É sempre bom Eu tenho esse aqui, ó Mas é sempre bom você comprar Um maior Um pouquinho Mais potente Aí você vai upando aí De acordo com as suas necessidades Beleza? Temos as linhas aqui, ó Falando em linha Acho que eu já posso estar trocando Uma minha linha, né? Que eu tô com essa aqui, ó É... Capacidade de 70 gramas Eu vou pegar essa linha aqui, ó Já coloco Vou pegar essa Cadê a 8 Eu vi um vídeo Que é bom Repegar a 8 Mas a 8 Não tem, ó Não tem no estoque 2 kg 3 kg Vou pegar essa aqui De 5 kg Até pra 5 kg Que talvez a gente consiga puxar ele Eu vou comprar uma tolinha aí Que se não der certo A gente já guarda ela Beleza? Temos as iscas artificiais aqui As iscas eu já tenho Eu tenho essa isca aqui, ó Eu tenho que comprar mais iscas aqui 55 Eu quero essa aqui de 4,80 Eu quero pegar uma Uma maior aqui, ó Quero 3,7 Vou pegar essa aqui, ó Vou pegar peixe grande Vou tentar pegar peixe grande aí Anzol Anzol Temos aqui os anzol Aqui eu tenho que comprar uns anzol A mais também Falando nisso Vamos pegar aqui o número 8 Cadê o número 8? O número 8 Tá tudo fora do estoque, velho 6 10 12 Vamos pegar um barra zero aqui, ó Barra zero não Vou pegar um Deixa eu ver se é oito 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Ele tá fora do estoque o 8 também Vamos pegar esse aqui, ó Extingir o clássico, 1,60 Vou pegar lá alguns dois aqui Pra não faltar Porque se Sem roscar o anzol Você já era, filho Enroscar o anzol Você já chumbado Aqui também temos chumbado Pra quem curte chumbado, ó Pegamos aí E o molinete? Deixa eu dar uma olhada nos molinete aqui Já vamos pegar um aí O molinete não dá pra pegar, não Temos iscas aí, ó Líderes Pra quem gosta de pegar Pra quem vai pescar com vara de fundo, ó Quem jogou o jogo de pesca Já tá ligado Como é que é, ó Aqui temos os equipamentos aqui, ó Binóculos, sininho Eu tenho esse sino aqui Nem sei pra que serve Que eu precisava usar um suporte aí Mas acho que não tem Suporte aqui ainda Pelo menos não tá Não tá aberto pra mim ainda Eu comprei sabe mais desse suporte aqui Não consigo usar ele Tá, mas De cima Mas tá bom É isso aí Aí aqui Temos aqui Onde você compra seus itens Pra você fazer fogueira Você vai acampar no rio Lá você Pode tá comprando as suas coisas Panelas Ferramentas, ó Aqui temos aqui Ferramentas, ó Temos panela, chaleira Temos pá Temos faca Temos canivete Temos lima Palimar Temos alicate Pra pegar o peixe grande Quando você precisa pegar com alicate Aí temos aí Carimbo Temos Rede de coleta Pra peixe grande Aí aqui temos os materiais Aqui temos fósforo Garrafa, lixa Madeira Quem quiser acender uma fogueira aí Vamos comprar uma madeira aqui Vamos acender uma fogueira ali Só pra gente fazer um teste Ó Comprei aqui Será que eu preciso de algum produto inflamável Pra pegar? Fogo? Acho que não, né Vitino azul Eu não sei se precisa Enxofre Coleta de zinco Sufato de potássio Sufato de potássio Eu acho que é só esse carvão Temos carvão aqui também Não, eu já comprei a madeira Quanto é o carro carvão? Carvão em 90 Comprei no Barra de estanho Fósforo eu já tenho Espuma Vamos ali tentar acionar a fogueira Ali pra gente ver se é isso mesmo Se não for a gente acende a fogueira aqui Aqui onde você é a oficina Você pode entrar aqui Arrumar seus equipamentos aqui Beleza? Você entra aqui Você arruma os equipamentos aqui Você pode estar Os passadores já desgastados Eu posso reparar eles aqui 15 pila pra reparar Você é louco? Não vou reparar agora não Os passadores já desgastados Mas tá pouco 0,6% Dá pra aguentar uma porrada ainda Aqui é uma área de lazer aqui Eu não sei que raio que é isso aqui Cafeteria Aqui eu não tinha vindo ainda não Você pode pegar aqui Comprar as coisas pra você Aqui ó Na cafeteria é possível vender O que foi pescado Atendendo ao pedido De fornecimento de peixes Eu já tava Cafeteria envia pedidos Para os peixes capturados Acho que pode vender peixe aqui também Não fiz o teste ainda não Ou não pode? Acho que não pode Porque não tem opção De vender peixe aqui Eu tenho peixe na gaiola Aqui se tiver A gente vai vender um peixe ali Pra testar Um jogo muito bacana galera O gráfico é bacana Eu recomendo que a gente Que vocês baixem o jogo aí Aproveita que é de graça Beleza? Eu tô sem peixe na rede aqui Então não dá pra testar Se é vendido ou não Lá na cafeteria Mas vamos ali que eu quero tentar Depois eu vou vir aqui no bot Aqui Eu vou vir aqui no bot Mas primeiro eu quero acender o fogo Lá pra gente testar Se vai Se é isso mesmo Se não for Depois vocês aprendem A jogar aí Beleza? O máximo é a ambientação do jogo A ambientação Os passarinhos cantando A noite Isso aqui tem hora Que dá um medo Começa a cair umas árvores Da impressão que tem bicho atrás da gente Deixa eu ver que eu uso aqui Tem até peixe pendurado ali Eu acho que já deve ter alguém pescando aqui Vamos preparar essa fogueira aqui então Vamos acender então aqui Y Aí ó Vou preparar aqui A gente pode fazer as coisas aqui ó Batata A gente não tem batata também Tem que comprar as coisas aqui Chá quente Ovo Não temos nada aqui de vinho Tá bloqueado aqui o vinho Vamos pegar um marshmallow aqui Não tem marshmallow também Salsicha Não tem salsicha Não comprei nada Essas porcaria Chocolate Não tem Aí eu preciso da chaleira Ó Interessante Entendeu Bem bacana Pra você se alimentar Da beira do rio Porque você precisa Tá se alimentando Se você não se alimentar aqui Você tá lascado Você não consegue pescar Vamos lá pro bote lá Que aí eu vou pescar no meio do bote lá Vou pescar no meio do rio lá Um tutorialzinho simples aí Pode ficar aí uns Uns 20 minutos aí Mas vale a pena Porque é pra conferir Alguns detalhes aí do jogo aí Porque Cara eu enrosquei aqui Nas árvores aqui Eu tô perdido Perdidaço Vai filho Desenrosca aí Olha lá Que eu falei galera Vai começar a mudar o tempo agora A nuvem de chuva foi embora O raio do sol vai começar a surgir A barrinha lá embaixo Lá começa a aparecer Ó Vamos pegar o bote aqui Vamos pescar lá no meio do rio Vamos pescar lá no meio do rio Já deixa aquele like aí Se inscreve aí Beleza? Pra dar aquela força pra gente aí Se você achar que o vídeo foi legal Ó a fumaça da fogueira lá Tá acesa a minha fogueira Vamos pescar aqui no meião Aqui Aí você aperta aqui Do lado direito Embaixo da nuvem ali Tem os comandos ali Ó Aperta K Pra soltar a âncora Aperta G Pra desligar o motor Aperta Y Pra ficar de pé Se você quiser Se não quiser Pode pescar sentado No bote mesmo Vamos pescar sentado Que eu tô cansado Eu vou trocar essa linha aqui Vou colocar outra linha aqui Pra gente testar Vamos ver se vai Se eu pegar um peixe grande Pelo menos eu consigo fisgar Puxar ele de lei Eu comprei a isca Eu esqueci de trocar a isca É aqui na tecla R Que você controla a velocidade De puxar Freio Entendeu? Vale a pena você estar conferindo Vale a pena Vamos trocar a isca ali também Que eu esqueci de trocar a isca Pra testar Não sei se eu comprei a isca A isca não serve na vara E pronto Vamos trocar aqui a isca Você vem aqui na vara Aqui ó Clicou na isca aqui E aparece Cadê a isca? Eu não comprei a outra isca? Ah trocou Aqui tem duas né Então Uma já tá colocada Vamos ver essa aqui agora Se pega alguma coisa E quanto mais longe Você arremessar Você ganha a conquista Beleza? Você ganha aí As conquistinhas aí E Outra coisa Pra você arremessar Você segura o shift Pra arremessar Segura o shift Pra arremessar Que vai mais longe E esse Esse lago aqui E esse jogo aqui O peixe não fica no local só não Exemplo Você tá pegando peixe aqui Aí parou de pegar Você tem que trocar Virar Jogar do outro lado Porque os peixes Ficam mudando de lugar O spot dos peixes Não fica fixo no lugar só não Igual O fishing plant Igual outros jogos não Esse aqui você tem que ficar Trocando de posição Aqui não tá vindo nada Aí a gente joga ali Pro outro lado Tenta pegar ali Do outro lado Jogar ali Tentar pegar um peixinho aqui Só pra mostrar pra vocês Vale a pena o jogo E tem peixe brigão aqui Aqui tem peixe brigão Porque Já peguei peixe Ó Já peguei peixe aqui Que dá trabalho pra puxar Esse aqui é pequeno ainda Mas tem peixe maior Tem peixe maior Essa aqui é a remessa Mais longe Véi Rapaz Já fisgou Já Vamos aumentar a frição Aqui pra Pra gente poder pegar Tá correndo Corre não peixinho Vem pra cá Vem pra cá Vem que eu vou levar você Pra panela Depois A fogueira tá acesa Eu só vou Ver se dá pra comprar Ou alugar uma panela Pra fritar Comecei a jogar o jogo Agora também Galera Beleza Uma perca 300 gramas Esse equipamento Meu tá jogando Mais longe Vamos comer alguma coisa Ali que a gente Já tá ficando com fome O que eu tenho De comer aqui Aí vocês vêm aqui Ó Comida Aqui embaixo Tá vendo Aí vocês se alimentam Aqui ó Eu vou comer Um pote de macarrão Aqui Aí a energia Lá em cima Vai subir Tá vendo A energia E a fome E o bagulho Da fome Se você ficar com fome Aqui você não tira o peixe Da água não Primeira vez Eu não sabia Eu peguei um peixe Maior aqui Demorou pra mim Fiquei brigando 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 com ele Eu fui ver Minha energia Tava abaixo Aí eu Comi alguma coisa E consegui tirar ele Mas deu trabalho Se a gente puxa um grande Aqui pra dar Tirar uma print Bonita Ali embaixo Sempre marca ali Tocando fundo Entendeu Às vezes você tá com o anzol Você joga ele Tem lugar que ele marca ali Tocando fundo Embaixo na barrinha ali Aí tocando fundo Quando toca o fundo É melhor Bom pegar o escalo O escalo vem bastante Peixe grande E ali embaixo Os caras tá só Pegando peixe grande Vamos ficar de pé Tentar jogar mais longe Pronto Estamos de pé Vamos tentar jogar mais longe Agora Lá no meião Tá vendo aí Record Pessoal Mais longo Lançamento 18 metros e meio Quanto mais longe Você jogar Você vai ganhando As conquistas Aí Beleza Opa Esse aqui é grande Esse vai dar trabalho Tem que deixar o peixe cansar Beleza Estourou Os dentes do peixe Cortou A linha Você é louco Perdi minha isca É o que eu disse Você perde a isca Tá vendo Tem outra isca aqui Tocou o fundo Tá vendo Embaixo Marcando Tocou o fundo O dente do peixe Cortou a linha Essa é brincadeira Esse não é Só que ele corta ali Ele leva Leva o zol Leva tudo É bem realístico Mesmo A bagaça Aqui Mas é isso aí galera Vou encerrar aqui Beleza Para não ficar muito longo O vídeo Baixa o jogo Então O link está na descrição Beleza Forte abraço Para todo mundo Fiquem com Deus Deixa aquele like Entra no grupo Do WhatsApp Compartilha lá Seus vídeos Se você posta vídeos Se você faz live Pode compartilhar Fica à vontade Seja muito bem vindo aí Tamo junto É nóis Fui